E aí seus perversos, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje galera, eu vou ensinar vocês a baixar e traduzir Wicked Wings, tá galera? Que vocês tanto me pedem, atualizado aí, versão agosto, não sei, versão The Sims 4 Moschino, não sei como vocês querem chamar. Porém a última versão aí que saiu do Wicked Wings, que no caso foi ontem, dia 12 do 8, eu tô gravando dia 13. Dia 12 do 8 saiu uma atualização, tá? Aí acho que é para a última versão do The Sims 4 Moschino, tá? É essa versão que tá saindo esse mod, tá? Então eu estou trazendo para vocês aí o vídeo explicando direitinho como baixar e traduzir o seu Wicked Wings, tá bom? Então vamos lá, clicando no primeiro link da descrição, você vai ser redirecionado para o site Lovers Lab. O Lovers Lab é aqui, é um site que tem vários, vários conteúdos e mods de estilo Wicked Wings, tá? E o Wicked Wings tá aqui e é o seguinte, prestem atenção nessa parte aqui do vídeo. A versão do seu jogo, tá? Precisa estar em 1.51 ou 1.52 ou 1.53 ou 1.54. Estou sendo bem didático mesmo, galera? Porque muita gente acaba tendo algumas dúvidas nesse negócio de versão. E tem a versão interior e quer baixar essa versão e reclama que não pegou. Ou baixa a versão anterior, sendo que tem uma versão atual, entendeu? Então eu vou deixar bem claro isso daqui. A sua versão do seu jogo precisa estar entre 1.51 e 1.54. Tem que ser essas versões aqui, ok? Luke, como que eu sei qual é a versão do meu jogo? Simples, vai lá na sua pasta do The Sims, deixa eu entrar aqui na minha. Geralmente fica em Documentos, Electronic Arts, The Sims 4. E aqui ó, tá escrito aqui ó, Game Version. Dá dois cliques, vai abrir aqui o bloquinho de notas falando a versão do seu jogo. A minha é 1.54, ou seja, a última versão. A atualização aí, a versão que veio da atualização do The Sims 4 Moschino. Antes de vir aí o The Sims 4 Moschino, eles atualizaram o jogo pra essa versão aqui, né? Toda vez antes de vir o pacote de objeto, expansão ou pacote de jogo, eles atualizam, né, o The Sims pra poder suportar esse novo pacote. E a última atualização foi essa daqui, 1.54, pra vir o The Sims 4, pacote de objeto Moschino. Tá? Então, 1.54. Versão daqui, 1.54. Vai pegar, Luke, a minha é 1.53. Vai pegar? Vai. 1.53, 1.52 e 1.51. Se for 1.50, não vai funcionar. Aí você tem que procurar em algum lugar aqui do Google, do YouTube, alguém que disponibilize a versão 1.50 ou inferior, tá? Aqui não tem. Aqui é só dar 1.51 até a 1.54, tá bom? Então, pra baixar, é super simples, vem aqui em Download This File. E aqui, ó, no último, ó, Wicked Wins versão 1.45. Memorizem, versão 1.45. Ponto não, versão 1.45. Por que eu tô frisando isso? Por conta da tradução. A tradução tem que ser baixada, a mesma versão do mod. A gente até agora tava falando da versão do jogo. Agora, V1.45 é a versão do mod, tá? Que foi atualizado dia 12 de agosto, tá? De 2019. Então, vamos lá. Vou baixar aqui a versão 1.45. Download, tem que esperar 10 segundos. Lembrando que você tem que estar logado aqui no site da Lovers Lab, tá? Você bota lá seu e-mail, cria uma senha e tal. Aí faz o login bonitinho e aí vai poder baixar, ó. Esperou os 10 segundos, começou a baixar aqui. Podem ver que é super rápido, ó. Zero segundos, já, já vai finalizar. Vai vir um arquivo compactado. Ele é bem leve, ó. Prontinho. Já era. Já baixou, então eu vou clicar aqui, ó, pra mostrar na pasta. Tá aqui, ó. Wicked Wins compactado. Pra descompactar é simples. Clicou com o botão direito. Extrair para. Vai abrir aqui, ó, uma nova pastinha. Ele vai criar uma nova pastinha com o arquivo descompactado. Tá aqui, ó. Esses dois arquivos que são os necessários para funcionar o jogo. Porém, está em inglês. Pra traduzir, galera, clica no segundo link da descrição. Vai ser redirecionado aqui para o site do Lovers Lab novamente. Porém, na página do Gads. Ele aí é o translator. Ele traduziu aqui o Wicked Wins. E vamos lá. A versão do jogo 1.45. Lembra que eu falei? Aqui, ó, é a versão do jogo. Quer dizer, perdão, gente. Aqui é a versão do mod. Aqui é a versão do jogo. A gente fez o download aqui. 1.45, que é a versão do mod. A tradução é 1.45. 1.45. Não sei porque eu estou com esse ponto na cabeça, mas é 1.45, tá? Versão do mod 1.45. 1.45, tá? Então vamos lá. Download this file. Download. Espera 10 segundinhos. Bem rápido. Bem simples. Não vai precisar descompactar nada. É um único arquivinho que a gente vai colocar dentro daquela pastinha ali. Então vamos lá, ó. Fez o download aqui. Prontinho. Zero segundos aqui para esperar fazer o download. Vou clicar em mostrar na pasta. Tá aqui, ó. Aqui é a pastinha que a gente descompactou, né? Essa daqui que a gente descompactou criou essa. E aqui é o arquivo em português. Clicou com o botão direito. Eu costumo recortar, mas você pode copiar ou recortar. Clica aqui na pasta nova que foi criada. Na outra pasta que tem dentro escrito Wicked Wins Mod. E cola aqui dentro. Pronto. Isso aqui que é necessário para funcionar o Wicked Wins em português no seu The Sims 4, tá? Então tá aqui, ó. Os dois arquivos do Wicked Wins. E esse daqui é a tradução. Geralmente eu faço o quê, ó. Eu volto um e já recorto essa pasta aqui, ó. Wicked Wins Mod. Que lá dentro tá os dois arquivos do Wicked. E a tradução. Recortei. Vou em Documentos, Electronic Arts, The Sims 4, Mods. E colo aqui a pastinha, tá? Eu já colei. A minha tá aqui, ó. Wicked Wins Mod. Simples, fácil e rápido. Agora é só você ir lá e abrir o seu jogo. Vamos lá no jogo que eu vou mostrar pra vocês que tá funcionando. Bom, estou aqui no meu game, tá? Eu tenho aqui dois Sims pra me testar. E pra você saber de cara se tá funcionando. Logo quando você entra no seu jogo pela primeira vez. Vai aparecer esse recadinho aqui, ó. Wicked Wins. Parabéns. Wicked Wins versão 145C foi instalado. Se não for sua primeira vez, alguns dados foram definidos como padrão. Não se preocupe. Este é um procedimento padrão. Tudo deve estar funcionando sem problemas. Tradução português BR feita por F. Guedes. Pronto. Você já vai saber que tá funcionando. Eu não coloquei nenhuma animação, tá? Então só tá as animações do próprio Wicked. Então são bem pouquinhas. Então não vai ter muito lugar que vai dar pra fazer aí as coisinhas. Mas, ó. Tem na cama. Já aparece aqui, ó. Pra fazer. Geralmente tem no chão também. Tem no sofá. Cadeira. Mesa. Banheira. Mas aí vocês tem que baixar mais animações. Eu vou deixar o link aqui de algumas animações pra baixarem caso vocês queiram, tá? Ali na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links. Aqui só vem quatro, se eu não me engano. São bem poucas. Mas a partir do momento que você clica aqui você já vê e tal. Aí você pode ir lá querer baixar e tal. Enfim. Uma coisa que vocês me falam muito é sobre a nudez. Vocês odeiam que os sims ficam nos aleatoriamente do nada. São adeptos aí ao naturalismo. Gente, é simples. Só clica no seu sims. Vai no Wicked. Teste tudo aqui, ó. Naturalismo. Aqui você tira tudo, né? E blá, 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 blá. Pra você não querer que ele seja naturalista, vem aqui em configurações. E tem aqui, ó. Configurações de nudez. E aí você desmarca aqui, ó. Tá vendo, ó. Pronto. Ó. Marcar, para ativar habilidade, autonomia, progressão de história. Enfim. Pronto. Clicou. Tirou. Tem muita coisa que dá pra se fazer, que dá pra se tirar. Tá? Se por acaso você não quer que a pessoa fica te olhando aí, espionando. Tem algum lugar aqui que você consegue fazer isso parar, tá? Enfim. É muita, muita coisa que dá pra fazer. É só você parar aqui e ler direitinho cada onda aqui que você vai descobrir o que dá pra fazer e o que não dá pra fazer, tá? É só ir clicando, aí marcando, é por exemplo, configurações de autonomia. Você não quer que eles sigam fazendo as coisas sozinho. Então você clica aqui, ó. No quadradinho, pronto. Ninguém mais vai fazer nada sozinho. Só se você for lá e habilitar. Eu particularmente gosto de eu controlar, né? Quando eu quero que faça, eu ir lá e clicar pra fazer. E não sozinho, porque senão vira muita bagunça. Eu não gosto. Mas tem aqui, ó. As coisas de autonomia que vocês podem mudar tudo. Cins aleatórios, NPCs, enfim. Tudo, tudo. Então leia, galera. Leia as configurações. Que é super simples. Leu aqui? Pronto. Você pode configurar da maneira que quiser. E o Wicked aí fica tranquilo no seu jogo, tá? Então pra mostrar aqui que tá funcionando o Buriti. Pra mostrar não. Só pra vocês verem que tá funcionando aqui, ó. Vou colocar aqui aleatório e tal. Ó, tá pedindo pra me instalar animações, tá? Instalar animações, galera. Você não precisa ir lá, clicar e instalar de fato. É só baixar e colocar na pasta mods, tá? Eu vou dar um ok aqui. Vou clicar aqui no parceiro dela. E pronto. Eu vou dar uma afastada aqui. Porque, né, não tem como aparecer no YouTube. YouTube barra, né? Então vamos lá. Ela vai lá. Vai falar com ele. Mesma coisa do Oba Oba Comum. Tá? Aceitou. Agora eles vão fazer lá. E eu vou afastar aqui. Porque, né? Não dá pra mostrar aqui no YouTube. Vou ter que censurar minhas cinzas aqui também. E, ó. Funcionando. Dá pra ver daqui da onde eu tô vendo. Tá funcionando, tá? Enfim. Tem várias coisas aí que dá pra ser adicionado, tirado, colocado. Se você não quer que ele fique nu completamente, você pode colocar pra eles ficarem de roupa de baixo, tá? E, ai meu Deus, olha o que aconteceu aqui, ó. Gravidez. Julia Harmononson pode estar grávida. Por quê, galera? Porque não se cuidou. Precisa de preservativo. Não sei se vocês sabem, mas precisa de preservativo. Se não sim, fica grávido, tá? Porque além de prevenir engravidar, previne doença também. Eu não sei se aqui tem doença, mas precisa aqui de preservativo. É isso, então, galera. Espero que tenham gostado. Um beijão pra todo mundo. Qualquer dúvida, dica, sugestões, deixa aí nos comentários. Que eu vou tentar responder, ler mais rápido. Ler, eu vou ler todos. Mas se responder aí, por acaso, se for dúvida, tenta responder o mais rápido possível. E é isso. Mas tá bem explicadinho. Eu acho que não vai ter dúvida não, né? Mas, por acaso, se tiver, deixa aí, comenta aí, dicas, sugestões, o que a gente pode fazer. Deixa também aí nos comentários outros mods que vocês querem que eu traga aqui. Mods pra esse tipo de canal, tá? Aqui no Wicked, tá? Só mods perversos. E é isso. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!